Caião, se eu vivo pecando deliberadamente numa determinada área, isso impede que Deus ouça a minha oração sincera pelos outros? Qual a referência bíblica diante dessa questão? Filhinhos meus, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, tem desadvogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, Ele é a propiciação pelos nossos próprios pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. O Novo Testamento inteiro é uma referência para dizer, não peque, mas se pecar, não entre em estado angustioso de juízo, receba o perdão de Deus. Já agora, Romanos 8, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. De modo que, se você lesse, pelo menos lesse o Novo Testamento, você iria saber disso, mas se você quiser saber mais, leia o meu portal, é só botar a pergunta dele aí, tira o caião e bota a pergunta dele. Espera aí que eu vou copiar a pergunta dele, rapidinho. Copia, copy and paste, para ele ver como... Não tem nada sobre graça, perdão, culpa, que eu não tenha falado aos milhares aqui, de vezes. Milhares. E é que você chegou agora, meu filhinho. Mas aí é uma riqueza, riqueza. A pena que vocês querem ouvir tudo de mim de novo, da minha boca. Itaú Personalité, vão desperdiçando as milhares de mensagens de textos de ensino do Evangelho Puro, aí no meu portal, acumulado, pô, desde o ano 2000 que eu estou fazendo esse portal. Imagina o que tem aí dentro. Todo dia trabalhando, falando, ensinando. E o que você perguntou, cadê? Eu colei lá, olha aí, bota aí, ó. Tudo desse tamanho? Aqui, ó. Se eu vivo pecando deliberadamente em uma determinada área, isso impede que Deus ouça a minha oração. Basta botar pecando deliberadamente. Mas você quer tudo? Mas bota tudo, para ver se tem alguma coisa. Vamos ver. Se o robô lê isso tudo. 5.187. Pois é, é demais, né? Agora bota só pecando deliberadamente. Deliberadamente. Bate aí. Vamos ver. 87. 87. Já deu um grau. 87. Já ficou mais fácil. Para você, o que impede a minha oração? O que impede a oração? Para ele ver. Cara, se Deus fosse observar a iniquidade, quem é que iria subsistir? Né? É a pergunta do Salmo. Então, é que você é religioso. Quanto é que deu aí, bro? 74. 74. O que impede a oração? Você é religioso. A religião é que trabalha com essa categoria de hoje eu posso orar porque hoje eu não pequei. Ah, não, hoje eu não posso orar porque hoje eu pequei. Tem uma semana que eu não peco, então posso orar? É, tem semana que o cara não peca, tem semana que ele peca. Ele acha que não peca. Isso aí é um infantilismo, é um imbecilismo religioso. Você não tem culpa. Cresceu na imbecilidade, mas é a imbecilização da alma humana. Eu queria muito que você lesse o Sem Barganhas com Deus. Vamos lá. Que está aí. Mas não sei se o Gabriel já voltou do momento de intimidade dele para botar ali o Sem Barganhas com Deus. Esse é um livro que vocês todos têm que ler. Quem lê esse livro se desestupidifica para sempre sobre o amor de Deus, a graça de Deus, a justificação em Cristo. Tudo isso, meu filho. Pegue aí vocês todos, tá bom?